A Secretaria de Saúde do município de Rolim de Moura recebeu seis veículos. Eu estou aqui com o diretor de transporte, Rony Wagner, para falar um pouquinho desses veículos. Rony, esses veículos que estão aqui no pátio da Secretaria de Transporte, aqui com você, vai ser servido para atingir qual demandas aqui do nosso município? Vai atender os PSFs, que até então a gente nunca recebeu os carros diretamente para a atenção básica. Então, esses veículos vão ser destinados aos PSFs de Rolim de Moura, que incluem ainda Nova Estrela, temos a Policlínica, o Jardim Tropical, o Céspio, o Planalto, a Cidade Alta. Vai ser esses os PSFs beneficiados com esses veículos novos, que hoje os nossos veículos também estão bem defasados, estão com a quilometragem muito alta. E aí, com a indicação do atual presidente da Câmara, o Lauro, e com a emenda do Marco Rogério, chegou esses veículos para nós aí, para melhorar, atender a população. Eu acredito que semana que vem já está fazendo a entrega. Hoje a gente fez vistorias deles, vai ser pagado as taxas normais, como um parro particular, e aí vamos confeccionar as placas e aí a gente já vai fazer a entrega para cada PSF destinado e já para de imediato começar a atender a população, porque a gente também tem visita domiciliar e a gente precisa constantemente desses veículos. Além de a gente ter muitos, atendimento muito grande, igual o deslocamento de Nova Estrela, que é bem longo, entendeu? E o veículo de lá já estava com a quilometragem bem avançada. E assim, a manutenção periódica fica muito alta para o município. Então, para a população e para o município, foi essencial a chegada desses seis veículos de uma marca boa, de uma qualidade excelente para atender toda a população. E aí